Oi gente, bem então. Hoje eu tô aqui no Guarujá, o tempo tá um pouco frio, né? Mas assim, eu vou com... Hoje é dia 5 de setembro e agora a gente tá indo pro aquário e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Não tá tão frio porque eu tô de short e de camiseta de manguinha, né? Só que eu tô de chinelo e tô levando uma blusa. Então agora a gente tá indo. Gente, já chegou no aquário, né? Olha aqui. Vamos lá ainda. Vamos fazer um aquário, as três. Só, só. Vamos lá, só. Só, vem cá, tá logo. Tem nada de aquário. Tem sim. Tem nada, ó. Entrei aqui no aquário e eu vou mostrar pra vocês. Olha ela escondida aqui. Olha ela escondida aqui, ó. O quê? Não tá morta? Não, ela se esconde pra pegar as presas dela. Olha lá uma estrela ali, ó. Olha lá uma estrela ali, ó. Já, já. Vai, Felipe, entra lá. Entra lá na bolha. Deixa eu te entender. Cristina, deixa eu te perguntar. Você não só pensar na primeira? Não. Ele é do oriente médico. Tá rio. Vem cá, tá rio lá? Ei. Você sabe quem fez... A gente sabe quem fez Júlios. Ovo de tubarão. os filhotes nascem com cerca de 13 centímetros. Tubarão bambu natural do oceano pacífico pode medir aproximadamente 1,20m de comprimento. Ovo do tubarão, olha lá, tem até as datas que está em tubarão. Aqui, vai passar uma bem na sua frente, olha que bonitinho. Gostou também, olha que bonitinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Olha que estrofa que está saindo da pele dele. Uma orelha? Olha que legal! Oi, Sara! Um tubarãozinho. A gente tem um tubarão? Um tubarãozinho. Um tubarãozinho. Ele vai ver o tubo de bambu, olha que bonitinho! Opa! Opa, fechou o tubo de bambu. É um motos, mas é um motos, tá aí ele é motos Nossa, é super bacia Oi, bebê Bebê, mãe Aqui, aqui, aqui Olha lá Aqui, ó